O Carrossel, inclusive, começa com uma longa citação do Steinbeck e uma pequena frase de Ride a Pink Horse, um filme com 10 anos, que eu devia de gostar bastante. Exatamente, é isso que eu queria me referir, exatamente. Carrossel, porque é típica... Carrossel é de 40... Um filme altamente cinematográfico. Carrossel é de 40... Carrossel é de 47. Eu tinha 16 anos. 14 anos mais velho. Augusto. Ah, eu tenho um poema, é. Hiroshima Monamu, exatamente. Foi diretamente influenciado pelo filme. Gente, eu só vou pedir, como está sendo gravado, eu vou pedir... Todo mundo vai ter oportunidade, senão a gente pede a pergunta na gravação, tá bom? Augusto, depois de todas as experimentações possíveis com o verso, de todas do século XX, talvez o limite seja o seu poema bomba que explodiu... Um poema e explodiu o verso. Como é que você vê o verso hoje? Um poema. A gente vai conviver com a linha tradicional, junto com a poesia visual, com a poesia relacional que prega o concretismo, que pregou? Todas as formas vão ser possíveis com a poesia visual, 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 com a poesia visual. Como é que você vê o verso hoje? Há trabalhos que se aproximam mais de um horizonte de especulação mais ligado às novas mídias, que eu acho que são estimulantes, apresentam muitas soluções. Mas haverá alguém, alguns, que ainda conseguirão, talvez, trabalhar com formas mais tradicionais. O Décio, eu estava conversando com ele há um tempo atrás, e ele dizia, com um certo humor, que nós dissemos que a crise do verso, que o verso acabou, mas hoje ninguém faz versos. Aliás, ninguém mais sabe fazer versos, porque só nós, os concretos, entre poucos mais, nós sabemos ainda lidar com métrica, acentuações, sílabas, diferenças de decassil, nós sabemos. Pelas traduções, a gente vive mexendo com isso nas traduções que tanto o Haroldo Desco, o Haroldo, como eu, o José Lino, fizemos. Mas o verso praticamente está abandonado. O que se faz hoje é uma poética livre, ou uma poética mais, digamos assim, é uma espécie de prosa recortada. Agora, claro que há poetas, como o Glauco Matoso, por exemplo, que dominam o soneto, que ainda se expressam, conseguem se expressar de maneira original, com intensidade, e ainda conseguem explorar esse território. Agora, é um território muito explorado, difícil de você criar alguma coisa de novo. Eu sempre falo assim, quando você vai fazer um soneto hoje, por exemplo, que não seja uma tradução, você tem que pensar que o soneto foi praticado de Camões a Cânings. Cânings fazia muito soneto, que parece que não é soneto, porque ele espalhava, mas se for juntar a sílaba, você vai ver que é um soneto, às vezes é um soneto perfeito, todo rimado. Então, eu digo, é difícil, é uma tarefa difícil você hoje se expressar através de um soneto, conseguindo alguma originalidade, alguma marca pessoal. Não é impossível, poesia não é impossível. Agora, o futuro, eu não sei, eu acho esses novos recursos, as novas mídias, recursos tecnológicos, eu acho muito interessantes. não acredito que eu possa explorá-los mais, porque eu sou um sobrevivente. Eu, quando entrei no campo da linguagem digital, tinha 60 anos. E a idade pesa, porque a memória já não dá para hoje, eu não tenho paciência para pegar aqueles manuais, como eu fazia ainda nessa terra idade dos 60 anos, exploravam aqueles manuais e ler aquilo e aprender passo a passo como é que se fazia uma animação. E os programas vão se tornando cada vez mais complexos, vão arquivando os anteriores. Agora, eu acho que os jovens têm um campo de especulação muito grande. Agora, no mais, tudo é possível. Eu digo assim, cada um que faça a sua mágica. Eu já tirei o que podia da minha cartola. Agora, até o fundo do... É o fundo da cartola. Agora, os outros que façam. Eu acho que a especulação é livre. Estamos tentando. Por favor, queria saber se, imaginando aqui, que na poesia interessa o que não é poesia. Se é possível hoje a pessoa cursar pós-graduação, stricto senso, na área de poesia, e tentar lançar livros de poesia, se... Eu imagino que isso vai na contramão do sistema capitalista no qual a gente vive, se ainda é possível investir em poesia. Muito obrigado. Bom, eu acho que a poesia sempre existiu em todas as sociedades, até nas sociedades chamadas primitivas, entre aspas, às vezes coisas extraordinárias, a gente vê em livros que cuidam mais da chamada etnopoesia, eu acho que a poesia anda sempre um pouco na contramão dos fatos, é um pouco uma espécie de anticorpo dentro da própria linguagem usual, a linguagem do discurso comunicativo. Então, eu acho que a poesia certamente é afetada pelas suas circunstâncias sociais. Eu acredito que haja uma relação entre o poeta e o seu ambiente, seja o universitário, seja o ambiente da comunidade em geral, apenas que essa relação não é a melhor ideia, talvez, você fazer uma aproximação de tipo muito anedótico, vamos dizer assim, dessa realidade que se cerca. Nós vimos isso como exemplo do chamado realismo socialista, que na União Soviética, no tempo do Stalin, o Zdanov, que era o comissário ligado às artes, praticamente decretou, você tinha que fazer uma poesia, ou música, ou o que quer que fosse, espelhando muito diretamente a sociedade, de preferência louvando o regime, otimizando, vamos dizer assim, as soluções da sociedade, que, na verdade, se revelou, eram muito ruins, foi uma época de perseguição enorme de artistas, assassinatos em massa de todos os que se opunham ao Stalin, de modo que eu acho que a poesia sobrevive. Eu acredito mesmo, talvez seja o meu lado otimista, eu acredito que todas as pessoas têm poesia dentro de si. Não se explica por quê. Por que as pessoas gostam tanto de música popular? Música popular é uma variante de poesia, é uma poesia que não se sustenta exclusivamente nos seus valores literários, que era feita para ser cantada, para canção, para melodia, mas era uma expressão poética, ninguém passa sem música popular. Então, eu acho que a poesia está entranhada no horizonte conceitual, emocional das pessoas. Então, pelo menos eu espero que ela continue, ainda que nas condições mais difíceis. Não sei se respondeu o que você exatamente queria do mundo, não conheço bem esse mundo universitário, não fiz parte nunca da universidade, mas eu acredito na universidade, principalmente nos contraditores dos professores das universidades, os alunos. Eu defendo, mas infelizmente a gente não pode levar isso no prático, no prático, mas eu defendo a opinião do Robert Percy, que no livro Zen e a arte de manutenção de uma universidade, a verdadeira universidade não possui um curso. Ela está no conhecimento do povo, na vontade de conhecer, mas sem ficar tão sério assim, tão rebuscado. É interessante esse ponto de vista. Acho que alguém... Isso seria... Teria que ser objeto de uma conversa mais prolongada, mas a ideia é interessante. Augusto, com licença. Eu acho bem... Eu acho curioso ter nascido a poesia concreta no Brasil, em São Paulo, e eu vejo o reflexo dela na pichação. E hoje São Paulo é o centro da arte urbana no mundo. E a cereja do bolo é a pichação. O que você acha dessas poesias na palavra, essa palavra poema que vários jovens espalham para a cidade? Como você enxerga ela? Bom, eu acho que há muita coisa interessante nisso. Há coisas desinteressantes também. Há um aspecto propriamente plástico, mas mesmo nessas codificações muito pessoais, que você... Há mensagens codificadas em determinados padrões, que não dizem muito à comunidade, a não ser aquele grupo que está ligado a esse tipo de escrita ou de escritura, mas há também intervenções na paisagem urbana que são muito interessantes, tanto do ponto de vista da escrita mesmo, do grafite, porque há uma diferença também entre o grafite e a pichação, que tem várias nuances também, porque você tem desde o grafite, que de certa forma pretende ser uma espécie de arte, e pode ser uma espécie de arte, ou a pichação que já tem um caráter mais destrutivo, não tem tanto o intuito de uma criação artística, mas de marcar talvez um impulso rebelionário, uma contradita de uma sociedade que não abrigou o protagonista desse tipo de grafia. Mas eu vejo com interesse. Eu acho que pode... E já ocorreram muitas manifestações, tanto artísticas como expressivas, digamos, de conceitos, de ideias revolucionárias, e o fato de elas terem que se expressar em espaços públicos, com um certo minimalismo vocabular, uma frase, uma palavra, sem dúvida aproxima um pouco a esse tipo de manifestação da poesia concreta, que foi feita justamente com uma pretensão em determinada fase, na fase mais ortodoxa, de você sintetizar em poucas palavras um tipo de manifestação poética e, ao mesmo tempo, contestadora. Eu acredito que o Beba Coca-Cola do Dércio, por exemplo, que é de 57, pense bem, 57, Beba Coca-Cola, é um tipo de anti-anúncio que tem alguma coisa que ver com esse tipo de manifestação que você se refere.